Sejam bem-vindos ao Festival Competition. O nosso festival começou há mais 20 anos. Começa com uma forma de reconhecimento do trabalho dos professores e ao ciclo do trabalho também de aprendizado das crianças. Estamos também com uma nova parceria, que é o Estúdio de Dança Promenade, que está junto com a gente agora para aumentar mais a experiência tanto dos professores de um estúdio de dança específico como o que a gente faz no dia a dia da academia. Espero que vocês aproveitem e um ótimo espetáculo. Eu gostei muito da apresentação. E se você erra, você fica nervosa. Mas aí se você não erra, você fica orgulhosa. É um momento extremamente divertido para elas, onde elas se realizam no palco, as famílias também se realizam vendo esse momento incrível. E eu estava muito ansiosa para a apresentação, porque eu saí o ano inteirinho para três apresentações, então eu decorei três apresentações. A minha experiência com a Rafaela, que é uma pessoa hiperativa na competição, foi maravilhosa. E eu achei que foi a melhor opção que a gente teve, porque ela faz exercício, ela faz atividade o dia inteiro. Eu achei a apresentação muito legal. Eu gosto de treinar, principalmente estrelinha, que eu não sei direito. Eu achei que eu ia me sair ruim, mas eu até que fui bem, eu acho. É uma realização para nós e para as crianças, principalmente. Hoje foi um dia que eu me debulhei em lágrimas, porque foi um dia que eu vi o desenvolvimento realmente dela ao longo do ano na competição. Por exemplo, na ginástica, eu vi que ela está enorme, que ela está grande, que ela está longa. Eu só chorei a apresentação inteira. Não tinha como a gente não se arrepiar. A plateia é muito legal também, participou tudo, foi muito gostoso, muito satisfatório. Estou muito feliz e muito orgulhosa de todo mundo. Eu gostei muito da apresentação, de dançar com as minhas amigas. E foi legal, foi muito trabalhoso, né? Na hora que eu vi meus pais, eu comecei a ficar muito nervosa. Eu estou me sentindo muito feliz. Foi tudo certo, foi tudo gostoso. E bora para o ano que vem. Eu estava muito animada, eu treinei muito para fazer isso. Fiquei orgulhosa de mim mesma, fiquei orgulhosa das minhas amigas, e fiquei muito ansiosa. Eu falava para todo mundo que eu estava mais ansiosa do que nervosa. Eu fiquei muito nervosa na hora, porque eu estava com medo de esquecer alguma coisa. Mas na hora foi muito divertido. Eu errei algumas partes, mas tudo bem. Eu acudia-me ainda. A CIDADE NO BRASIL